Ativista considera que a Autoridade Público Baldo não intervém o serviço jornalista nem e a Inglês Liberdade de Prensa Setúntano. Assunto não é que o ativista Daniel Santos do Carmo relaciona com o acto de Autoridade de Público Baldo não é que a cooperação jornalista Sira não prejudica o serviço jornalista Sira nem e a Terreno. Também é que o ativista não é que o acto Sira não é possibilidade de ter nenhum inglês liberdade de imprensa Timor-Leste Setúntano. Nenha pontos nessa é também a situação política, segurança e economia. Também é intercúlida com a economia. Também é a avaliação de nós. Nenha rei com a sustentabilidade da existência da instituição médiana. Nenha prosperidade da instituição rássica não é jornalista Sira. Nenha rei com o vencimento de uma jornalista econômica. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano. Lamberto da Silva. Zé Amém. Nenha rei com a sustentabilidade da instituição de Prensa Setúntano.